Afinal, qual é a melhor opção? Rolo ou envelope para esterilização? Tanto o envelope quanto o rolo para esterilização são feitos de papel grau cirúrgico, o material adequado para a passagem de vapor durante a esterilização. Utilizando o rolo, você tem a vantagem de criar um envelope do tamanho que quiser, mas precisará de uma seladora para selar o envelope corretamente. Já o envelope vem com a selagem pronta, através de fita adesiva já acoplada no material. Porém, tem um tamanho fixo, que não pode ser aumentado ou diminuído, como o do rolo. E aí, qual das duas opções você prefere? Acesse o nosso site e encontre as duas.